Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para mais uma videoaula. Nesta segunda aula sobre a ditadura militar no Brasil, nós iremos então falar das principais consequências e conjuntura em que se encontrava a ditadura no Brasil. Então, nesta segunda aula sobre a ditadura militar, nós iremos aqui discutir, inclusive, os principais movimentos que eram contra a ditadura militar no Brasil. E na terceira aula sobre o tema, nós iremos falar sobre os movimentos populares e sociais civis no Brasil. Movimentos esses populares que surgem a partir do fim da ditadura militar no Brasil. Porque até então, durante esse período da ditadura, toda forma de manifestação social era tida como uma afronta, era tida como inimigos do governo. Então, toda forma de movimentação, toda forma de protagonismo popular, de protagonismo social, era tolido, era cortado aqui com relação ao processo de ditadura militar no Brasil. Ditadura essa que não permitia nenhuma forma de manifestação ou de colocar a sua opinião contra o governo. Então, de 1964 a 1969 é o período da institucionalização da nova ordem, como eu havia comentado com vocês na última aula sobre o processo de implementação da ditadura militar. Então, a partir desse momento, é instalado no Brasil um novo modelo, que seria, então, o modelo militar. atos institucionais. Então, nós iremos ver aqui os atos da instituição. A instituição é essa que é o Estado. Então, quais foram os atos aqui para normatizar o Estado? Primeiro acontece, então, a legitimação e a legalização das ações militares. Então, a partir desse momento, todo o ato cometido aqui era legalizado, era legitimado. Então, qualquer ação política cometida pelos militares era um ato legal, era um ato institucional. Era um ato que vinha seguindo a vontade do Estado. De 1964 a 1969, são decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares. Então, a partir desse período, do golpe militar e do estabelecimento dessa nova ordem do governo militar, é criado esses atos institucionais, que seriam como leis, até porque o Senado estava fechando e quem criava as leis, quem regulamentava, quem legalizava a ação política e a ação militar dos próprios governantes militares eram esses atos institucionais. O governo divulgou que seu objetivo era combater a corrupção e a subversão. Então, o objetivo da criação desses atos institucionais, inclusive a bandeira levantada aqui pelo governo militar, era combater, entre aspas, a corrupção e a subversão. A subversão, na concepção dos militares, era tudo aquilo que criticava, que manifestava contra o seu governo. Até porque a instituição aqui do governo militar, ela se deu por causa do medo, do crescimento aqui do comunismo no Brasil. Então, de 1964 a 1969, nós temos então o ato institucional. Período de institucionalização da nova ordem. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho para aparecer aí a frase. Então, 64 a 69. O AI, nós vamos ter vários AI. AI é a sigla de ato institucional. Então, o AI-1, que foi essa primeira ordem, essa primeira lei criada pelos militares, era que suspendia a Constituição de 1946. Organizações de base, sindicatos legais, sindicatos e ligas camponesas, a União Nacional dos Estudantes e os Centros Acadêmicos. Caçação de direitos políticos de centenas de pessoas. Então, esse primeiro ato institucional, o AI-1, ele vai suspender a Constituição Brasileira, de 1946, e todas as organizações sociais que tinha no Brasil naquele momento. Então, órgãos de sindicatos, ligas camponesas, União de Estudantes, até a caçação de alguns políticos que eram considerados inimigos do Estado. Tudo isso foi estabelecido no AI-1. AI-1 significa ato institucional. Depois, nós temos o AI-2, que foi o segundo ato institucional. O AI-2, esse segundo ato institucional, essa segunda lei criada no período do estabelecimento da nova ordem da ditadura militar, após as eleições dos governadores, eles caçam JK, Juscelino Kubitschek, que era candidato a presidente novamente, prorroga Castelo Branco até 1967 como presidente do Brasil, que também era um militar. Não há mais eleições diretas. Aqui, durante o período do governo militar, não tinha eleições diretas para presidente e governador. E aqui vai existir o bipartidarismo, ou seja, a existência de somente dois partidos políticos no Brasil, que era o Arena e o MDB. O MDB, gente, é o que hoje é o PMDB, que é o único dois partidos políticos existentes no Brasil durante a ditadura militar. Por isso que esse período é chamado de bipartidarismo, ou seja, bi-2, a existência somente de dois partidos políticos no Brasil. Aqui nós temos uma foto do jornal na época que, inclusive, todos os meios de comunicação, rádio e televisão, que estavam, inclusive, chegando no Brasil naquele momento através do Assis-Chateaubriand, e o jornal, e o teste, tudo era aqui controlado pelo radicadura militar. Então, nós temos um jornal da época que diz o seguinte, governo, baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo limitado. Então, aqui, gente, uma das primeiras medidas acometidas aqui pelo governo militar é fechar o Congresso Nacional, fechar a Câmara dos Deputados, uma das primeiras leis aqui criadas pela ditadura militar no Brasil, porque era mais fácil, inclusive, você governar e você criar as leis atendendo a necessidade e os interesses dos militares aqui no Brasil. Depois, tiveram o AI-3, o ato institucional número 3, que determinava eleições indiretas para governadores e nomeações de prefeitos das capitais. Então, as eleições eram indiretas, somente os próprios militares que votavam para a escolha do presidente e os prefeitos das capitais eram nomeados pelos militares. Esse é o que foi estabelecido no AI-3. Depois, o AI-4, ato institucional. Lembrando, mais uma vez, que o ato institucional foram leis criadas a partir do estabelecimento da ditadura militar, até porque a Câmara dos Deputados estava fechada pelos próprios militares, então os próprios militares foram criando leis. A Constituição brasileira de 1946, ela havia sido proibida de ser utilizada, passando a valer as leis que seriam, então, esses AI, esses atos institucionais. O AI-4, ele faz uma convocação do Congresso Nacional para a votação e promulgação do projeto de Constituição que revogava definitivamente a Constituição de 1946. Então, o AI-4, ele faz uma convocação novamente para os deputados para que os deputados promulgassem e votassem a nova Constituição brasileira e revogasse, ou seja, abandonasse, proibisse, deixasse de lado a Constituição de 1946. Até porque os militares acreditavam que a Constituição de 1946 já não atendia mais as regras, as normativas do Brasil naquele momento. E, com isso, gente, ao estabelecimento desses atos institucionais, é óbvio que uma grande parcela dos movimentos populares, mesmo proibidos, eles continuaram, nós tivemos aí uma reação dos estudantes. Os estudantes, naquele momento, durante a ditadura militar, era uma das oposições ao governo. Então, os estudantes, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, os gremios estudantis, era um dos principais órgãos contra a ditadura militar. Tanto é que vários estudantes foram mortos e desapareceram durante a ditadura militar, porque ousaram a questionar a conduta dos governantes militares. Lutas com criatividade. Então, há uma reação dos estudantes contra esses atos institucionais, e aí eles vão lutar com criatividade. Eles vão começar aqui a fazer os encontros da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Os estudantes eram considerados como subversivos e encontravam essas reuniões, eram clandestinas, então, era um grupo que vivia na clandestinidade, que vivia às escondidas, encontravam aqui de forma escondida, e quando existiam os festivais de música aqui, esses festivais aconteciam de acordo com os tratados políticos. Em 1966, acontece o segundo festival da Record, e aí nós vamos ter uma música, a disparada de Geraldo Vandré, que se destaca no festival de música durante a ditadura militar. depois acontece ainda em 1966 o terceiro festival da Record, aqui a segunda música mais famosa que ganha o festival é Roda Viva de Chico Buarque, e depois tanto Geraldo Vandré quanto Chico Buarque, Caetano Veloso, todos esses vão criar música aqui questionando a ditadura militar no Brasil. Aí nós temos aqui Roda Viva a letra da música do Chico Buarque. Aqui gente está pedindo para eu clicar para eu abrir lá no YouTube a música. Eu vou tentar ver se eu consigo, porque na aula anterior eu não consegui. Se eu não conseguir, eu vou ler um trechinho da música para vocês da Roda Viva do Chico Buarque. Então, eu não consegui abrir por causa dos direitos autorais. Aí eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo o endereço do YouTube. Aí se vocês quiserem depois em casa como tarefinha inclusive para vocês pesquisarem aqui sobre a música, está aqui embaixo o endereço do YouTube por causa de direitos autorais. se eu postar a música que depois eu não posso postar essa videoaula no YouTube. Aí eu tenho a letra da música do Chico Buarque que ganhou o terceiro festival de música. Inclusive os festivais de música eram muito comuns durante a ditadura militar. Como esses cantores não poderiam ser cantores explícitos contra a ditadura militar, eles usavam metáforas para criticar aqui o governo militar. Então tem um trecho da Roda Viva que diz o seguinte do Chico Buarque Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa nosso destino mandar eis que chega a Roda Viva e carrega o destino para lá. Roda mundo roda gigante roda mimo roda piano o tempo rodou no instante nas voltas do meu coração a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que quando deixou de cumprir e aí segue a música falando dessa situação que é a vida Roda Viva que é como se fosse uma roda gigante. e aí eu vou deixar aqui a música para depois vocês aqui poderem ler mais tranquilo e o endereço aqui do YouTube para vocês depois pesquisar aí em casa quando vocês tiverem tempo. 1968 o mundo está acontecendo aqui o movimento hippie no mundo que seria esse movimento de paz e liberdade inclusive contra as guerras contra a guerra inclusive do Vietnã o movimento hippie que inclusive foi um dos responsáveis pela criação dos maiores festivais culturais do mundo que foi o Woodstock que foi um movimento criado pelos hippies que era uma sociedade alternativa que existia naquele momento que pregava a paz e aí esse Woodstock esse movimento inclusive foi contra a guerra do Vietnã que estava acontecendo naquele momento no mundo e tem também o empoderamento negro aqui no Brasil no Brasil não no mundo tanto é que nós estamos falando aqui um pouco do cenário do mundo e aí nos Estados Unidos surgem as panteras negras inclusive essa semana que antecedeu eu estava assistindo aí sobre Judas 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 e o espião Judas e o pantera negra Judas e o movimento negro uma coisa assim que fala do crescimento do empoderamento negro no Brasil aí nós temos então o assassinato de Martin Luther King que foi um dos maiores líderes do movimento negro nos Estados Unidos que inclusive depois se tornou uma figura um mártir da luta contra o negro aliás contra não gente desculpa contra o racismo nos Estados Unidos o Martin Luther King que foi um dos grandes lutadores e defensores contra o racismo contra a segregação racial nos Estados Unidos ele acreditava-se que não deveria ser essa divisão da sociedade negra nos Estados Unidos tem um outro filme importantíssimo que fala sobre esse momento que é Vidas Cruzadas que acho extremamente importante vocês que logo logo já estarão entrando para o ensino médio acho importante você já ir para o ensino médio com essa biografia de filmes sobre a história e aí nós temos então o Vidas Cruzadas que fala sobre esse empoderamento do negro nos Estados Unidos é um filme bem leve bem tranquilo que dá para assistir assim tranquilamente e que vai ajudar vocês aqui a compreender melhor o movimento negro no Brasil estava acontecendo também a invasão à Tcheca-Slováquia o Massacre de Estudantes no México aí vocês podem pesquisar esse vídeo sobre todos esses elementos que eu trouxe para vocês aí no endereço embaixo do YouTube Zuernu Ventura 1968 um ano que não terminou aí é um trecho que vem inclusive da revista da revista Planeta naquele momento 1968 28 de março nós temos aqui o Edson Toma no Calabouço a tropa de choque da PM surpreende os estudantes e chegou atinando no dia 29 de março Edson Luiz foi velado na Assembleia Legislativa tendo o corpo coberto pela bandeira do Brasil que foi um dos líderes estudantil que morreu durante esse confronto aí que foi baleado ele tinha que apenas 17 anos Edson Luiz Lima é morto aos 17 anos baleado pela PM aqui no no Rio Centro no Velório aqui não consigo ler mais está muito apagadinho aqui mas para vocês terem uma compreensão aqui de como que era tratado aqui os estudantes que iam contra o governo contra a ditadura militar no Brasil aí nós temos então no dia 2 de abril de 1968 a missa em homenagem a Edson Luiz inclusive o Edson Luiz se tornou aí uma das maiores figuras deixa eu abaixar só um pouquinho aqui uma das maiores figuras de luta aqui contra a ditadura militar que era um líder estudantil ao término da missa diante do cerco da igreja pela política os padres puseram se em frente às pessoas enfrentando três fileiras de policiais empunhados com sabres formando um cordão protetor os clérigos deram-se as mãos conduzindo as pessoas da igreja até a avenida Rio Branco aqui onde houve então essa manifestação inclusive contra a morte aí desses estudantes deixa eu baixar cortando minha cabeça então esse Edson Luiz se tornou um ícone do movimento estudantil quase filmático depois ainda deixa eu subir agora aqui ainda em 68 12 de abril o capitão do exército dos Estados Unidos Charles Chandler acusado de ser agente da CIA é morto por guerreiros em São Paulo a CIA gente que era esse grupo aí de espiões acredita-se que o governo militar que tinha uma proximidade com os Estados Unidos naquela época muito grande pede ajuda que a CIA para vir investigar que são esses agentes secretos para investigar aqui tentar descobrir quem eram os líderes do movimento estudantil naquele momento e aí os guerrilheiros aqui que lutavam inclusive contra a ditadura militar porque a sociedade brasileira não ficaram aqui parada quieta apática diante da ditadura militar então criaram-se grupo de guerrilha e aí eles ficaram sabendo que existia esse agente da CIA e ele foi morto então em São Paulo daí nós temos um filme que fala sobre esse momento também que é o que é isso companheiro para vocês entenderem aí melhor esse período da história da ditadura militar no Brasil na medida que eu for aqui lembrando que eu for explicando que eu for lembrando o filme sobre a ditadura militar eu vou indicando para vocês porque eu acho muito importante vocês terem essa biografia de filmes aqui para vocês terem uma compreensão melhor uma ilustração melhor de como foi a ditadura militar no Brasil nós temos um outro filme que é pacto de sangue também muito importante sobre essa concepção que era um tratado aqui o brasileiro durante a ditadura militar no Brasil 16 de abril metalúrgico de contagem em Minas Gerais entraram em greve por 10 dias por reajuste salarial lembrando gente que a greve os atos de greve sindicatos associações tudo era proibido durante a ditadura militar então não era proibido manifestar era proibido fazer greve aqui era proibido existir sindicatos 1º de maio governador de São Paulo Abreu Sodré é apedrejado em Palanque na Praça da Sé por trabalhadores contra a ditadura militar inclusive por isso que o dia 1º de maio foi dedicado ao dia do trabalhador aqui em homenagem aos trabalhadores que inclusive vários foram mortos durante esse processo da ditadura militar no Brasil A passeata dos 100 mil 26 de junho de 1968 pressionado por Hélio Pelegrino o governador Negrão de Lima deu autorização oficial para que se realizasse uma passeata pacífica no centro da cidade faziam parte dos intelectuais liderados por Hélio Pelegrino Oscar Niemeyer Clarice Lispector Ferreira Goulart Nara Leão Ziraldo Milton Nascimento entre outros aqui importantes na foto aqui vocês podem observar Tônia Carreiro que era uma atriz aqui muito famosa no Brasil naquele momento contra os artistas intelectuais aqui algumas pessoas da igreja o clero tudo era e estudantes tudo era contra a ditadura militar aqui na foto vocês verão a imagem do Tônia Carreiro Paulo Altran Gilberto Gil Caetano Veloso entre outros cantores esse aqui com o dedinho assim o Gilberto Gil esse aqui no meio aqui é o Caetano Veloso essa de cá a Tônia Carreiro e aí entre outros artistas importantes naquele momento porque a arte também assim como a parcela da igreja uma parte da igreja que era contra a ditadura militar os artistas cantores atrizes os estudantes todos eram contra a ditadura militar e nessa passeata dos 100 mil eles queriam aqui o fim da ditadura e que o poder voltasse para as mãos do povo em 1968 18 de julho o comando de caça aos comunistas espanca o elenco da peça Roda Viva a peça Roda Viva a gente foi uma peça feita em cima da música do Chico Buar aqui em São Paulo aí nós temos então um trecho do jornal naquela época são muitos a organização é grande nós seus feitos estão os ataques aos artistas de Roda Viva e a USP a Universidade de São Paulo todos são violentos alguns rovardes então a ditadura militar a gente praticava agia com bastante violência contra aqueles que ele considerava como inimigos do Estado 19 de julho a Assembleia Geral da CNBB que é a Conferência Nacional de Justiça do Brasil no interior de São Paulo condena a falta de liberdade de expressão no Brasil então a Igreja Católica começa a se posicionar ainda mais com relação à atrocidade cometida pela ditadura militar e critica que a falta de liberdade de expressão no Brasil que não existia naquele momento nenhum momento de se expressar as suas opiniões 22 de julho sede da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro é alvo de um atentado a BOMA que ficou conhecido como ataque do Rio Centro 29 de agosto 29 de agosto o líder estudantil da UNB a Universidade de Brasília Onestino Guimarães é preso dentro da Universidade após invasão dos policiais militar e federal em Brasília 2 de setembro o deputado do MDB Márcio Moreira Alves faz discurso ofensivo contra o governo militar no Brasil aliás no Congresso aí nós temos um vídeo sobre esse discurso que está aqui o endereço depois se vocês quiserem assistir esse discurso do deputado e aí gente as manifestações contra a ditadura militar vai fugindo aí a batalha da Maria Antônia 3 de outubro batalha de Maria Antônia 3 de outubro os deixa eu baixar aqui só um pouquinho os estudantes secundaristas José Guimarães após ser baleado segundo algumas testemunhas pelo atirador Osni Ricardo membro do CCC e informante da polícia então era uma pessoa infiltrada aqui dentro do movimento estudantil aqui nós temos outra imagem durante a passeata José de Seu presidente da Unifaz aqui o discurso extremamente aclamado aqui contra a ditadura militar no Brasil Congresso de Ibiúna 12 de outubro que é um congresso de estudantes aqui é contra a ditadura militar no Brasil sem outra opção era preciso encontrar maneira de protestar através da arte sem nenhum caminho para expressar a forma encontrada era usar a arte para expressar a repressão proporcionou uma riqueza cultural imensurável devido à atmosfera de tensão vivida pelo povo então quanto mais quanto mais havia essa repressão pela ditadura militar mais se produzia a arte naquele momento porque os artistas estavam aqui extremamente oprimidos e a única forma de expressar aqui as suas emoções o seu sentimento com relação à situação no Brasil era usando a música para isso dentre toda a produção musical do período ditatorial para não dizer que não falei de flores de Geraldo Vandé foi um hino de resistência ao regime militar no Brasil inclusive essa música do Geraldo Vandé se tornou o hino do movimento contra a ditadura militar no Brasil que diz para não dizer que não falei das flores um trecho que fala caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais braços dados ou não Vem, vamos embora que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer Vem, vamos embora que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer aí tem o trecho da música que eu acabei de falar para vocês no YouTube que se tornou o hino da ditadura militar no Brasil E aí gente nós temos a composição que eu acabei de falar para vocês e aí eu vou finalizando essa aula de hoje com esse trecho da música para não dizer que não falei das flores do Geraldo Vandré que se torna um hino aqui contra a ditadura militar no Brasil quando os jovens saíam às ruas para as manifestações de braços dados eles entoavam aí um grande coral de manifestação cantando essa música que diz novamente eu vou ler aqui para vocês que eu acabei de cantar a golinha eu que sou péssimo com essa voz tão maravilhosa caminhando e cantando e seguindo a canção somos todos iguais braços dados ou não nas escolas nas ruas campos construções caminhando e cantando e seguindo a canção vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer pelos campos há fome em grandes plantações pelas ruas marchando indecisos cordões ainda fazem da flor sem mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer então gente é um clamor aqui contra a ditadura militar aqui no Brasil é uma convocação ao brasileiro a manifestar-se contra a presença das atrocidades cometidas pela ditadura militar no Brasil então meus queridos eu vou encerrando essa segunda aula sobre a ditadura militar no Brasil aqui espero que vocês tenham gostado busquem aí nas biografias dos filmes que eu falei para vocês assistam os vídeos no YouTube para complementar ainda mais o conhecimento de vocês sobre a ditadura militar no Brasil então eu deixo para vocês um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima aula tchau 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 Obrigado.